Bom dia aí rapaziada que segue aí o meu canal no YouTube aí ó Tudo beleza aí ó, eu quero dar início nesse vídeo hoje aqui É... Eu vou reformar a minha mesa, reformar não Eu tava esperando aí ela curar, a madeira curar aí pra mim Pintar ela aí, beleza rapaziada? Então agora já tá bem seca a madeira aí É... vou mostrar pra vocês aí Vou desmanchar as tabelas, tudo certinho aí E vou tirar a tampa de cima E vou tirar o tampão aqui E vou pintar ela Eu vou pintar ela de... De cor de vinho Isso aí E vou vernizar por cima aí Beleza? Pra dar um brilho aí Mas vocês vão seguindo aí passo a passo Eu vou mostrar passo a passo aí Vou desmanchar as tabelas Vou mostrar aí como é que elas estão parafusadas É... Vocês podem seguir aí É... Pra ver como é que ela foi feita aí Já fiz um vídeo aí Já ponhei no canal aí É... Como é que ela foi feita Agora eu vou pegar ela e pintar ela Beleza? A madeira já secou aí Como eu fiz ela com a madeira verde Não empenou Ficou top Tá filé a mesa Nós estamos brincando muito com ela aí E... Ela está filé Só vou desmontar ela aí Só vou desmontar ela aí Pra poder pintar mesmo aí Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí passo a passo Fiquem no vídeo aí, ó Que vocês vão gostar aí Vai ficar top demais essa mesa aí Beleza? Vou fazer os pezinhos aqui de concreto Pra ela ficar no nível certinho Pra ela não sair mais do nível Mas é isso aí Desde já eu peço pra vocês aí É... Deixa o seu joinha aí Se inscreve no canal aí Beleza? Então beleza Fiquem no vídeo aí Que já já eu dou continuidade aí Vou começar a desmontar ela aí Beleza? Falou! Até mais! Então rapaziada, ó Dando continuidade aí no vídeo aí, ó É... Já desmontei aí, ó As tabelas aí, ó Tá tudo em cima aí As duas grandes das... Das pontas aí, ó E as... Quatro aí dos... Das laterais aí Beleza? Então agora eu vou Tampar todos esses... Esses furinhos aqui, ó Que é dos parafusos Tudo aí Vou selar eles E vou... Passar aí um... Um selador E lixar Bem lixadinho E vou tirar esse tampão de cima E vou fazer uns reforços aí Fazer uns reforços na lateral aí Mas vocês vão acompanhando no vídeo aí Beleza, rapaziada? Então é isso aí, ó É... Agora eu vou Tampar esses furinhos aí Com a massa aí E logo, logo eu dou continuidade Para vocês aí Daí eu... Quando eu for montar Eu quero fazer um vídeo aí Para explicar para vocês Como é que eu Vou montar As redes aí, ó Esses ferrinhos Tudo que eu fiz aí, ó É... E eu vou falar para vocês Como é que eu vou montar aí Que ele vai montar Nesses furinhos aqui, ó Mas aí eu monto aí Para frente aí Dando continuidade aí Passa a passo Vocês vão vendo aí Beleza? Falou! Até mais! Fique no vídeo aí Então, rapaziada Dando continuidade aqui, ó Na minha mesa aí, ó É... Já desmontei ela aí, ó Como eu estava falando Para vocês aí, ó Tirei a tampa, né O tampão está ali, ó Em cima da outra mesa aí Já vou Colocar ele em cima aí Para ela não Empenar aí Então Que nem eu falei para vocês, ó Fiz as travas, ó Por dentro, ó Que daí agora Eu vou ponhar o tampão em cima E essas travas aqui É para mim poder Parafusar aqui, ó Furar aqui e Firmar o tampão em cima aí Beleza? As quatro Partes aí Esse aqui vai ficar Escondido debaixo aí E agora eu vou lixar Os pés dela Tudo certinho aí E depois Passar uma mãozinha De tinta aí Quero ver se eu dou Umas três mãos de tinta aí E aqui está As tabelas, ó Tabela de mais Uma mãozinha de De massa aí Para Massa acrílica Para nos furinhos Dos parafusos aí Para tampar Para não aparecer mais Esses Furos dos parafusos aí, ó Então é isso aí, ó Agora amanhã Vou dar uma lixadinha Que eu vou esperar Secar essa massa aí E daí amanhã Eu vou É Terminar de lixar aí E deixa começar Com os Acabamento Para Pintura aí Beleza? Então é isso aí, rapaziada Então É Já já Eu sigo o vídeo aí Fiquem no vídeo aí Que vai ficar top A mesa aí Beleza? Até mais Então Rapaziada Que está Seguindo o vídeo aí Já comecei aí, ó Já di a primeira mãozinha aí De De tinta Na mesa aí, ó É É Uma mãozinha Bem ralinha aí Que tem que dar É Para não escorrer aí Então Já di a primeira mão aí, ó Como é que vocês estão vendo aí, ó Esperar aí Como Está na madeira pura aí Esperar aí uns Dez, vinte minutos Posso Já posso dar A segunda mão aí Beleza? Então Vou mostrando para vocês aí Passa a passo aí E Falta pintar meio por dentro ali, ó Mas eu já vou pintar aí E E vocês vão ficando no vídeo aí Beleza? Vai ficar top aí a mesinha Agora Enquanto seca aqui Eu vou lá lixar Aquelas As tabelas Para depois As tabelas Eu vou passar selador E Daí Vou pintar aí Vou isolar aqui as O pano aqui E vou Pintar aí Beleza? Então até mais Fiquem no vídeo aí Então rapaziada Está aí, ó Agora Eu já lixei As tabelas Aí Está lixadinha Passei o O selador Nelas já Agora Esperar aí O selador Secar E daí Pegar e Lixar E daí Isolar aqui As As tabelinhas Aqui com uma fita Para poder pintar Beleza? Lá a mesa Lá já Já tinha a segunda mão aí Esperar Dar mais uma Enxugadinha E daí Dar mais Outra mão aí Beleza? Então Fiquem no vídeo aí Que Eu vou mostrando Para vocês aí Passo a passo Até A montagem Até o final aí Falou? Até mais Então Vou dar Vou dar Uma ou duas Mãos de verniz Nela em cima Beleza? Então é isso aí Está finalizado A tinta Ficou top Ficou brilhoso É isso aí Vou mostrar As tabelas Para vocês Tabela também A tabela Deu a diferença Porque elas estão aí Passei selador Nelas aí Essas são as tabelas Está secando aí Ficou brilho bom Agora com o verniz Vai dar mais brilho Beleza rapaziada Então amanhã Eu continuo o vídeo aí Que agora Tenho que esperar Secar aí A tinta aí E amanhã O tampão está aqui E amanhã Eu dou continuidade aí Vou passar o verniz aí E continuo o vídeo Para vocês aí Beleza? Falou? Até mais então Fiquem no vídeo aí Que vai ficar top A mesa Falou? Então rapaziada Finalizei aí A pintura da mesa Aí Já ponhei o tampão Em cima aí Já está Vernizado De duas mãos De verniz aí Deixa eu Fazer a volta aqui Como é que ficou É isso daí Ficou top Cara Vernizadinho Olha aí O brilho dela Ainda que Acabei de vernizar Ainda não secou bem Então é isso aí Rapaziada Vou mostrar as tabelas Lá para vocês Também está pronta Agora é só Sistema de montagem Aí As tabelinhas Toda vernizadinha Toda vernizadinha Também Duas mãos Certinha Isso aí Tabelinha Daqui a pouco Arrancar as fitas Aí E Ficou top Então é isso aí Então agora Eu vou no processo De montagem Eu quero ver Se eu dou uma abridinha Mais nas bocas Aqui Essas bocas Dos cantos Aqui Mas eu vou mostrando Para vocês Vou dar uma Soltar o pano Aqui E vou abrir Só um pouquinho Aqui Para pegar no canto Das tabelas Mas eu vou mostrando Para vocês Como é que Eu vou fazer Agora vou Parafusar o tampo Vou deixar o tampão Parafusado No lugar Para ele Não entortar Beleza Então até mais Fiquem no vídeo Que eu vou mostrar Passa a passo Da montagem Agora Beleza Falou Então rapaziada Como eu estava Falando para vocês A mesinha Já está sequinha Agora eu vou Dar continuidade Na montagem Dela Como eu tinha falado Para vocês Que eu ia fazer As adequações Aqui Eu desgrampei Aqui E vou aumentar Aqui Os Furos Das caçapas Dos cantos Que ficou Que ficaram Muito apertadinhas E muito Pequenas As do meio Não As do meio Ficou top Pode ver Aí As quatro Dos cantos Eu vou aumentar Beleza Beleza Então agora Eu vou pegar A serra Tico Tico E vou Cortar E vou Grampear Tudo de novo E daí Já dou continuidade No vídeo Eu montando As As tabelas As redinhas Que eu Tudo Tudo manual Tudo manual Eu fiz Com ferrinho De construção Um quarto Agora Agora eu vou Vou pegar E vou Grampear As redinhas Aqui E daí Vou ponhar Eles E vou Trançar Eles Dentro Da redinha Os ferrinhos E daí Vou afirmar Nas tabelas Beleza Beleza Rapaziada Então Vou fazer Esse servicinho Aí Já já Eu mostro Para vocês Beleza Falou Tchau Tchau Até mais Então Rapaziada Tamo Aí Finalizei A mesa Cara Ficou Top Demais Agora Só vou Fazer Os Pés Dela Ali Mas Esse É Outro Vídeo Eu quero Ver Se eu Faço Uns Pezinhos De Regulagem Ou Vou Fazer Uns Tijolinhos Maciços Mas Isso É Outra Coisa Mas A mesa Tá Aí Prontinha Ficou Top Essa mesa Cara Olha o Brilho Dela Aí De Cor De Vinho Vinho Escuro E E Tá Aí Prontinha Top Demais A mesinha É É Isso Aí Agora É Só Brincar Aí E Se Divertir Aí Beleza Rapaziada Então Tá Aí Mostrei Pra Vocês Aí Passo A Passo No Vídeo Anterior Aí Que Tá No Quem Quiser Aí É Só Acessar Aí No Youtube Aí Que Vai Ver Desde Do Começo Aí E Esse Vídeo Aí Que Eu Fiz Que É A Que É A Pintura Da Mias Aí Beleza É Então Tá Aí É Só Acessar Lá A J M Peixe Si Aí Que Você Vai Ver Lá Passo A Passo E Esse Vídeo Aí Deu Eu Desmontando Ela Aí E E E Pintando Aí Fazendo Todo O procedimento Aí Beleza Então Dê Seu Joinha Aí Se Inscreve No Canal Aí Você Que Não É Inscrito Aí Gostou Do Seu Gostou Do Víde Aí Comenta É Tô Respondendo Aí Os Comentários Aí É Podem Perguntar Aí Se For No Meu Alcance Aí Eu Respondo Aí Beleza É Estamos Aí Então Falou Rapaziada Então Até mais Aí Até no Próximo Vídeo Aí Rapaziada O Próximo Vídeo Aí Vai Ser Uma Mesa De Ping Pong Beleza Então Beleza Então Falou Até Mais Aí Tchau Tchau Tchau